Mais uma conta, mais uma vítima, né? Ou não, ou não. Evocação. Ih! Pô, nem pra tu comprar aqui, velho? Pra tu tem que ser feito eu, pô? Eita, eu acho que ele tá juntando, né, velho? Ah, ele deve tá juntando, velho. Ele deve tá juntando, né? Ah. Mas quando a conta vem pra mim, não existe isso, tá ligado? Né, Rondi? Hein, Rondi? Ai, ai. Eu acho que eu vou comprar, hein? Eu vou comprar. Se eu comprar e tirar ML, ele vai elogiar. Se eu comprar e fuder, aí ele vai reclamar, né? Nem ouse. Ó lá, ó lá. Ah! Ficou todo tremendo. Não compra nunca. Ah, sabia. Vamos lá. Ele quer a solitária das neves. Ele quer a solitária das neves. Cagou na... Cagou. Tremeu. Ele quer a solitária das neves. Ele tá no... Acabasse de pegar a porra, né? Acabasse de pegar a porra. Então, vamos lá. Pou. 50 no Pix. 50 no Pix. Fechou? 50 no Pix. Pô, 50 mil. De primeira, assim, 50, tá ligado? Não é? 50. Eu acho que é 50, tá ligado? 50. Então, a gente fica tranquilo, Blondie. 50. Hoje eu tô... Porra, eu tô bem, né, mano? Hoje eu tô bem, cara. Pronto. Pegou. Só não peguei na minha conta. Parabéns, galera. Muito pica. O que tu quer agora? Boa tarde, cara. Que Deus abençoe. Grande noite sua vida. Valeu, Elvis. Davi. Obrigado. O que foi? Seisão na conta, hein, pai? Cara, tô esperando. Seisão no Pix. O Pix tá aqui acima. Acima aqui você consegue ver o Pix. Aguardando aí, tá? Tá, Rondi? Aguardando. Aguardando o Pix, fechou? Tamo junto, cara. Quer outra coisa aqui? Posso já fechar o vídeo, né? Ligeiro. Seisão duplicou, né, pai? Acontece, cara. Era um, aí veio dois. Cada ML é 50. Porra. Eu gastei mil na ML, Lilias. Lídica? É a Lídica? Quem é agora? Ei, Rondi. Queria saber aí. É pra botar quem em campo? Bora, bora. Ligeiro, ligeiro. Ligeiro que a gente, cara. Eu não sei, cara. Não sei. Que doideira. Valeu. Valeu. Saber que poder confiar a mão do saco. Lídica já tem. Acabou? Acabou? É isso? É isso? Já era, então? Que merda, hein? Que merda. Vou acabar comprando ML aqui, posso? Vou não, vou estragar não. Tá bom. Ah, vou comprar então. Beleza. Pode comprar lá e dar mais um tiro. Vou lá. Vou lá. Vou estragar essa conta agora. Cara, seis anos o Pix é mais que justo, tá ligado? No mínimo 50, velho. Você vai ser a sua consciência falando aí. Seis anos 50. Sem, sem. Seis anos 50, seis anos 50. Seis anos 50 para a gente ficar tranquilo. Seis anos 50 para a gente ficar tranquilo. Tá bom, sem, sem. Mantei sem, mantei sem. Vamos. Cara, calma, calma. Tá bom. Ah! 150. 150. Pô, pelo amor de Deus, tá ligado? Ah! Na minha conta! Vem cá, Wanda, dançarina de flores! 150 é justo pra caralho, velho. E o Din, o Din, tá ligado? Que o Din tem que mandar 200, tá ligado? Eu falei pra ele 50, tudo, mas 200 contra o Din, tá ligado? Aí é isso, né? Apenas eu. É, acabou a sumonada. Acho que não quer mais nada a ele. Ô, 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 Rony. É, acabou, né? Fechado? Cara, a conta tá aqui de refém. Tô esperando pelo menos um pix de um real, velho. É isso, eu posso sair agora, né? Eu acho que eu vou sair. Vou sair aqui. Ah, o Epic Seven deu buff. Não é possível. A minha conta não tinha isso, não.